E vamos lá galera, vamos dando início aqui a mais uma live aqui do canal FastCenaGamer Vamos lá para Need for Switch Shift, até já foi o Hot Pursuit, a gente tem vindo a carreira de corredor, avisando para quem revê a live e tudo mais No Youtube, eu não boto com a ordem corretinha e tal, então só avisando aí para vocês Porque tem essa questão aí, tá? É claro que essa live vai demorar muito para entrar aqui, vocês só vão ver se eu ouvi essa mensagem depois que eu falei muito pouco disso Depende do momento assim, eu vejo que tá bom para entrar o Shift, aí dá uma folga do Hot Pursuit, vai fazendo isso, aí eu vou botando... Não necessariamente, não necessariamente episódios do Shift eu fiz depois daqueles do Hot Pursuit ou de vídeos que eu gravei e tal, essas coisas aí, entendeu? Não necessariamente, eu não entendi Assim que antes, então... Bom, para quem acompanhou a live anterior, viu e tudo, a gente botou um Viper de corrida, só que ele não testou, tá? Então, está aqui avisado, a gente vai testar aqui no Work, mas vamos ver aqui nos Supercars ainda, vamos gerar aquele mistériozinho de testar ele. A gente está nos correntando nessa Race Series aqui, e tem essa Race aqui em Silverstown. Ah, eu tenho que trocar o carro, cara, sério? Fala, gel, boa noite, cara, valeu pela presença. Demorei uns minutinhos para começar hoje. Agora foi. E aí, gel, manda papo, como você está, cara? Aí, já vou ver de baixar o Hit, hein? Aí, não sei se esse final de semana, o Hit, não sei se eu vou jogar o Hit esse final de semana. Mas, final de semana que vem, eu vou tentar jogar. Se quiser jogar aí, cara. Vamos ver se eu coloco ele para baixar essa semana aí. Eu estou bem, estou de boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu coloco. Vamos ver se eu coloco ele para baixar. Vamos ver se eu coloco ele para baixar. Ai, cara. Arraque. Chegou na lixo da lixo? Ali, lixo da lixo. Aqui, obrigado. Olá, eu não sei o que você queria aqui. Ô, o gel, tem algum nifrostfit específico que você gostaria que eu trouxe essa aqui em live, cara, algum dia? É que você curte bastante nifrostfit? Alguns, pode citar mais de um, porque talvez alguns sejam recusados, porque eu já tenho jogado recentemente. Opa! Eu sempre estou reservando nifrostfit. Ai, caraca! Eu estou sempre reservando nifrostfit, então alguns já tenho jogado, entendeu? Por favor, não falo de run não, cara, de run. Eu vou demorar bastante para zerar de novo. Eu jogo de PS3 de Kid. Eu sou PS3 de Need for Speed. Eu vou demorar bastante para zerar de novo. Por favor, não falo de run. Eu vou demorar bastante para zerar de novo. Eu acho que eu vou deixar sempre instalado aqui, porque vai ficar na telha de eu querer zerar de novo. Mas é por aqui. Eu acho que eu vou falar um que você já fez live. Ah, mas pode falar. Se for o Monster Hunter, eu já fiz. Monster Hunter foi ano passado, então talvez... Eu gosto de zerar o Monster Hunter todo ano. Tipo... Sem brincadeira. Só que como eu estou querendo muito zerar esse Jogin Live, talvez o Monster Hunter não zere esse ano. Só se for lá para o final do ano, depois da Copa do Culto. O Underground 1 eu fiz pela metade. Então talvez eu refaça alguma coisa dele aí. Só que eu vou trazer ele na versão do PC. Então se é a versão do PS2, ficou meio zoadinho. E tem o Underground 2 também. Hot Pulsuit 2. O Hot Pulsuit 2 quem fez foi o Ace, né? O Ace que trouxe a campanha do Hot Pulsuit 2. Eu posso trazer 5. Só que eu vou ver depois do Pro Street. Eu vou botar esse aí na minha lista, beleza? Depois do Pro Street vai ser esse aí. Cara, vamos ver se a gente consegue passar aquele cara ali, cara. Pô, tem que acertar todas as... 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 Linhas de direção, né? Não acertei nenhuma. Quer dizer, acertei duas no caso. Ah, eu tô pouco legal pra isso aí. Se essa cara... Pô, tentar ganhar a corrida. Eu consegui, né? Pô, o carro do cara ali parece melhor que o meu. Mas de Hot Pulsuit eu gosto, cara. Bastante também. Ele é um dos meus favoritos. Eu fiz uma lista do top... Dos meus top de For Street. Vou até pegar aqui pra você depois dessa coisa aqui. Acabei de falar. Eu acho que o Hot Pulsuit eu botei em quarto. O Hot Pulsuit 2 no caso, né? O Hot Pulsuit 2. Aquele jogo é fabuloso, cara. Mesmo que eu adore customização. Aquele jogo é um dos... Pô, é um dos melhores de For Speed já feito. Você consegue comparação. É aquela época que a EA tinha carinho, né? Deu anúncio? Deu anúncio? Deu anúncio? Me fala quando terminar o anúncio, então. Falei um monte de coisa e... Põe esse anúncio aí pra tu. Onde eu parei aí pra te falar as coisas aí? Fala, onde que eu parei falando aí, cara? Que você falou Hot Pulsuit 2... Eu só vi depois que você falou... Deu anúncio. Então, o Ace já fez live. Mas eu posso fazer sim. Do Hot Pulsuit 2. Eu não trouxe, entendeu? É... Eu comentei que o Hot Pulsuit 2 pra mim, o 2... Ele é um dos melhores... Mas eu posso fazer sim. E os Force Speed favoritos, entendeu? Eu não tirei foto da SLR, cara. Depois eu vou tirar foto aqui. Na próxima corrida aí. Agora a gente vai correr nessa aqui. Essa aqui eu não vou correr, tá? Porque é muita coisa, cara. Eu queria correr esse... Aqui, cara. Mas eu não sei se tem que fazer todos, né? Eu acho que talvez eu tenha que fazer todos. É... Vamos fazer todos, então. Já que eu tiro 4. Mas eu posso ver sim. Depois do Hot Pulsuit. Do Hot Pulsuit. Do Prostuit. Eu vou desenrolar. Eu fiz do Underground 1, né? Metade. Só que... Eu fiz pela versão do PS2. Aí não ficou muito legal, não. E eu só fiz metade também. Eu achei o gráfico ficou muito... Do... 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 Ourpothes tem algum視 que é um tombo e Hot Pulsuit 2. O Entertainment Underground 2 está ali em q liebe, mas eu lembro. Mesmo eu curtindo bastante continuação, eu curto bastante o... Pô, deu ruim no som aqui. Mas foi por causa da CPU, não foi por causa da placa de captura não Pô, eu fui... Pra começar a live hoje Eu fui botar a placa de captura Aí botei E tava saindo som direitinho Pior que correr com esse carro aqui É complicado, hein Eu fui botar a placa de captura direitinho E saindo som direitinho Coloquei um outro headset aqui Porque eu uso no computador um outro fone Eu uso um fonezinho meio de churupa Coloquei o fone aqui que eu uso pra fazer a live e tal Que é o... Melhor headset Pô, deu ruim, tá ligado? Só parar de transmitir Caralho... Fiquei aqui pra desbugar tudo De novo Tchau Essa coisa aqui vai ser tensa, cara Esses carros aqui são muito difíceis de controlar aqui Cara, tá um meme no... Nossa, circulando, né? Tipo, a garota pediu pra tirar... Pra tirar o capaz de dar foto, cara O pessoal tá todo mundo zoando, cara Nessa parada, né? Ai, caraca Ai, caraca Nessa... Nessa pista aqui, cara Esse carro é muita potência, cara É... É bem complicadinho Que a jogabilidade do jogo não ajuda, entendeu? A questão mesmo é a jogabilidade do jogo Posso tentar ir com calma aqui? Pô, tô tentando segurar o carro aqui Pô, tô tentando segurar o carro aqui Fiquei caro Porque você erra uma coisa e você já era, cara Você não consegue mais consertar a pista Esse é o problema Ainda tem os botes aqui te batendo no traseiro Ó, tá vendo? Ele só te dá penalidade quando... Você passa alguém... Pô, ali eu tô... Ah, mó batida na traseira, cara Ai, caraca, cara É difícil, cara Esse de number ring aqui pra esses carros Já é, já é ruim, né? De number ring assim já é ruim, né? Nos jogos Você joga aqui com esses carros rápidos, então É uma pista muito técnica, no caso Mas é bem difícil E os bots não ajudam, entendeu? Também Os bots eles te batem mesmo Eles não tão nem aí, cara Então isso atrapalha pra caraca, cara E aí E aí E aí E aí E aí É engraçado Como eu vejo nessa época realmente a... A série de for speed, né? Ela se perdeu, né? É... Cara, já era só ps3 Nossa... Era sombria, né? A série de for speed, cara É bizarro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô nem acelerando Nem o toque do cara E o cacaputou E o dedinho completamente É bizarro Eu vou tentar ficar entre os 3 primeiros aqui, cara Eu sou muito bom Mas... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei se a gente pega... Se a gente pegar aquela reta Talvez eu consigo alguma coisa Bem Ok Fala, Mauro, beleza? Opa Ai, caraca E aí E aí E aí Eu tô sabendo que essa faixa é cinza no meio da... Eu tô sabendo Mauro, tô sabendo Só que esse jogo aqui é difícil manter o carro na pista mesmo É porque no jogo você não tem que manter o carro na pista, entendeu? Você tem que tentar ganhar mesmo E aí Mauro? Beleza cara Tô sabendo que melhora Ah não, a gente tem chegado na reta, né? Ah, ficar em quinto mesmo cara Nossa, muito difícil essa pista aqui Essa pista com esse jogo aqui não combina muito bem não Ficar em quinto e tentar recuperar as próximas corridas E aí Ah, se minha voz estiver um pouquinho estranha Estranha Você achou bom o som do jogo no motor do carro? É, realmente ele tem um som bem agressivo, né? Do motor do carro, daí isso é bem legal Ah, se minha voz estiver meio estranha, gente Porque o Bruno está um pouquinho zoado hoje, hein? E aí Cara, agora que eu acabei de ver cara Eu tenho tanta preguiça Ô Mauro Eu não sei cara, eu tenho muita preguiça de... De ver as mensagens do Takumi Cara, ele mandou um áudio de 4 minutos cara, agora Eu acabei de ver Ai caralho Que isso De ver isso cara Ai caralho Eu prefiro ler cara Caraca Não dá não cara É muita preguiça cara Eu mando um áudio lá cara Ah caralho É engraçado, é engraçado que falando Cara, nossa dá muita preguiça Eu tenho preguiça de ouvir áudio, eu não vou mentir. Só que quando é um áudio, tipo... O áudio, assim, de um minuto e tal... Por quatro minutos é sacanagem, cara. Caraca, ok. Manda um áudio de quatro minutos pra uma pessoa, cara. Eu nem tenho que falar com ele tanto, cara. Ui, caraca. Nossa. E ele se foi. Ah, é tudo numbering então. Esse campeonato aqui já era. Eu não vou conseguir esse aqui não. Isso é horrível, né? Só que era só uma... Só um trecho só. Provavelmente era os três trechos, gente. Pra você virar. Bom, se bem que esse trecho aqui não é tão ruim, eu acho. O carro não freou. Fui igual o Eder aqui. O freio esquiantou, pô. Passar pela grama aqui pra passar esse cara. Chato que o carro tá ruim de... Já tá... Já tá puxando. O carro tá com defeito já na roda, cara. E aí fica com defeito muito rápido. Aí ele fica puxando, cara. Tem como tirar o dano. Tanto visual, tanto dano. Eu deixei. Só que o dano mecânico não tem muita diferença não, cara. É sempre a mesma coisa. Sempre o carro começa a puxar pra esquerda ou pra direita. Geralmente sempre é. Não tinha mais pra esquerda. Acho que puxou uma vez só pra direita. Mas eu não sei qual a lateral que tem que bater. Me ajuda a fazer a curva, não? Caraca. Você queria me ajudar a fazer a curva e me atrapalhou. É muito difícil. Ai, caraca. Cara, é muito difícil isso aqui. Ainda mais que eu perdi o controle do carro ali agora. É muito difícil você conseguir pegar os primeiros colocados nesse tipo de formato de corrida. Os carros da gente são bem mais potentes. Tipo, não é bem mais potente, né? É o mesmo modelo, né? Eu não sou bom em numbering. Então, pra gente falar que agora é pouco. E a física desse negocinho aqui também é bem lisa. Vou até sair do campeonato aqui. Porque, cara, eu não vou conseguir correr nesse campeonato não. É um absurdo correr isso aqui. Se eu arrumar um carro melhor aqui, eu corro nisso aqui de novo. Eu não vou conseguir completar isso aqui de jeito nenhum, cara. Então... Eu vou ter que... Ah, eu vou arregar, pô. Eu não vou ganhar mesmo. Vamos correr nesse outro aqui. Se eu não tivesse chance de ganhar, eu não arregar, pô. Correi em outro. Não tem como, cara. É numbering nesse jogo com os carros potentes. É muito ruimzinho, cara. Se os carros fossem os carros mais lentos e tal, eu tentaria de novo. Até porque eu já tinha chegado nesse quinto na primeira, então... Eu venho em Brands Hatch, né? Achei Brands Hatch isso aqui, né? Tem cara de ser Brands Hatch. É Brands Hatch. Não, não é índice Ciccute não. Isso aqui, ó. É completo. Acho que é a primeira vez que eu vou correr no circuito de Brands Hatch completo. Ou seja... Ai, cara. Ahn... Cadê o restart? Estouro, boss. Estouro, agora. Ai, caraca. Caraca, eu não consigo fazer uma curva no jogo, cara. Ou um bot me atrapalhando, ou uma coisa. Caraca. Ai, Mauro. Você que gostou do Project Cars 3? Eu não sei se você preferiu o GRID ou o Project Cars 3. Esse jogo aqui é dos mesmos criadores do Project Cars 3. Não é melhor, mas já é dos mesmos criadores. Esforço de Shift, no caso. E não, a empresa do Project Cars 3 só foi recentemente comprada pela EA. Mas não era da EA, não. A gente tinha parceria. Gostou mais do GRID, né? Eu estou pensando... Ô, Mauro. Se você quiser jogar online o GRID... Agora eu comprei o HD externo. Ai, caraca. Eu até baixo aqui. É, para a gente jogar online. Eu estava querendo mudar um pouco do GRID 7. Eu estava querendo trazer uns outros jogos aí no multiplayer. Estava diminuindo o GRID 7. Ai... Estão pensando, não. Provavelmente eu vou fazer isso. Ai, se quiser que eu baixe o GRID aqui para a gente jogar, cara. Se estiver disposto. Eu quero deixar baixado para o Project Cars 3 também. Aqui. Vou deixar aqui para jogar também. Caso alguém queira. Ui. Caraca. Bora. Já foi legal. Show então. Eu vou baixar aqui. Ai qualquer coisa a gente pode jogar até em off também. Não precisa ser live. Mas... Eu estava pensando também. Só avisar. Que você está o que? Está... Está jogando bem? Tem muito tempo que eu não jogo GRID, cara. Em 2019 no caso, né? Eu estou querendo comprar um Legend mais à frente. Ai... O FIVE comprou. Gostou. Eu gostei também dos... Das 10 horas que eu joguei. O problema foi que... Eu joguei por... Tipo... Eu só fico atrás porque eu quero comprar a edição completa. Então... Eu quero... Comprar depois das 10 horas. Ah, tá. Só avisar. Eu vou avisar. Entendi. Tá. Tranquilo. Ai, caraca. Deixa eu ver. Eu estou querendo baixar... Eu estou... Eu não sei se eu vou trazer live. Mas eu estou querendo do... Peguei a conta do Gasparra. E tem o F120. Eu estou querendo baixar também para ver como que... O que é o F120 no... 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 No volante. Eu não tinha curtido não. Eu queria ver o F120. Já que o F22 eu não vou comprar por enquanto. Vou comprar mais pra frente. O F22 eu não vou comprar. Por causa da mudança de carro. Pelo menos. Era esse bem baixo pra frente. Lá pra... Pelo de dezembro de janeiro. Eu, atualmente, eu não estou podendo comprar. O jogo... Porque eu estou... Podendo dar um stopzinho. Porque... fiquei... Bem aqui... Afastado da empresa esses dias. No trabalho. No meu estágio. E eu comprei o HD Esther. Eu comprei o PC... Um PI... Os PS4 estão todos empalhados já. Beleza. É, você assinou, pode crer, você assinou a Plus nova aí. Tá curtindo ou mal? Assim, tem muito jogo lá que eu quero jogar, mas eu não quero assinar porque... Qual é a parada, né? Como eu só tenho PS4, eu fico meio assim... Pô, eu não vou ter acesso aos jogos de PS5, entendeu? Aí eu fico com o pé atrás, entendeu? Porque eu vou pagar o mesmo valor que uma pessoa que tem PS5 que tem direito aos jogos de PS5. E eu não tenho direito aos jogos de PS5, porque eu não tenho PS5 no caso. Então meio que eu... Por isso que eu não assinei também, porque tem muito jogo maneiro lá mesmo. Eu não quero jogar. Tem o Homem-Aranha do Mais Morales. Tem o Assassin's Creed Valhalla também. É um jogo da hora também. Tem o Hugo Assassin's Creed Shima também, que legal. Eu vi que o bom é que o serviço é bem acessível, cara. O pessoal fala do Game Pass, o da Playstation é bem mais barato, cara. Tipo, o da Playstation, se você pegar esse serviço aí... Você paga, tipo, pô, 300 reais de um ano, né? Anual de uns 300 e pouco, 350, 390, né? Pô, o Game Pass tem que pagar 600 reais de um ano, cara. É muito caro. O Game Pass eu assinei 3 meses só. Mas a gente só queria jogar o Forza mesmo. Forza Horizon 5 é um jogo bem enjoativo. Não gostei muito não. Mesmo tendo uma boa quantidade de carros, né? Bem legal. Só que, cara, pra jogar o Forza ou Horizon 5, no caso, você tem que ter muito amigo jogando, cara. Não é só, tipo, um ou dois, não. Tem que ter, tipo, bastante pra você se divertir naquele jogo, cara. Porque é um jogo legal pra você jogar com os amigos. Mas, cara, jogar sozinho ou com, tipo, um amigo ou dois amigos é muito chato, cara. É muito idiante. Então, continuando. Estou lá. Prefiri comprar o jogo do CD baratinho que comprei do que continuar assinando o Game Pass pra jogar o jogo lá, online. Não tem muita gente pra jogar da Xbox, né? Ah, muito bom. Foda é ter tempo pra jogar. Zerei o Homem-Aranha. Agora é tudo. Pô, esse Guardiões da Galáxia tá curtindo, Mauro? Pô, eu tava vendo, cara. Eu olhei a gameplay dele e achei muito legal pra caramba, né? Eu quero muito jogar esse jogo. Mas, querendo, a Sony tá com uma parceria com a Square Enix, né? E o jogo é deles, né? Deixa eu acessar o replay aqui rapidinho, gente. Só pra... Quero tentar tirar uma foto da Mercedes aqui. Ah... É... É... Captura de tela. Só tirar mais foto da aqui. Um... É. Quero jogar muito esse jogo também, cara. Ah, legal. Quero jogar muito esse jogo também, cara. Eu, por enquanto, já baixei o... Que eu vou tentar, tipo... Jogar, eu já vou voltar a jogar. Como falei, eu estou com a HD externa. Comprei aí. Estou baixando. Eu baixei o... Miss Frosty 2015. O... O Hit ainda não. Baixei o The Witcher 3 que eu quero trazer em live. Com o outro lá também. Ah, o Red Dead Online também. Eu baixei o Red Dead Online. Que eu vou tentar também, no mês que vem, tentar trazer alguma live dele. E jogar, de vez em quando, também, offline. Que eu acho que é um jogo bem maneiro, cara. Ficar passeando o mapa. Eu tenho que ver uns outros jogos aí, cara. Vou baixar bastante aí pra... Trazer aqui em live também. Aí eu vou tentar... Aí, como eu falei, eu vou baixar o Grid 2019, né? E o Project Cars 3, né? No caso. Não, agora... Agora que eu pensei, 30 pontos, são 5 eventos nessa aqui, e a de Londres, o pior que eu achei legal a pista de Londres, o visual dela, cara, é difícil, tá raro, fácil. Pior que tem poucos circuitos de cidade nesse jogo, não tem S-Fictice de Londres, não lembro de outro, olha o que tem aqui. Com certeza é fictício, Londres não tem circuitos de cidade. Londres só tem outro não. Aqui não tem, mas já ouvi que o Shift 2 tem Monza, aqui não tem Monza, pensei que esse aqui tinha já. É que minhas memórias estão bem confusas em relação ao Shift. Tem muita coisa que eu pensei, pô, o Shift tinha nesse aqui, mas não tem, né? Tem pra ver, eu não tenho o Shift 2 só. Esse jogo foi de Monza bem perto do outro. Acho que esse aqui é 2009, o Shift 2 é 2011. Bem pertinho. Eu botei a linha de condução, gente, porque pra descobrir onde eu tenho que frear aqui, cara, é terrível, então... Aí a descontrução, pelo menos, não sei onde eu tenho que frear, cara. Tava jogando sem, né? Então, com carros mais lentos, já de boa. Eu peguei esses carros de alta performance, aqui. Aplicou um pouco. Então, sim, Mauro, uma coisa que eu tava comentando aqui. Basicamente, o Need for Shift Shift, ele foi literalmente um jogo, dá pra ver na cara assim, que ele foi um jogo feito pra disputar com o Grid. Ele não foi um jogo, assim, pensado do zero. Não, entendeu? Eles viram que tava surgindo muitos desses tipos de jogos, assim, né? Arcade em autódromo, né? E aí o Need for Shift tentou embarcar nisso também. Aí fizeram o Need for Shift Shift, no caso. Ele, realmente, tem muito a ideia de ser um Grid. É bem parecido. A ideia dele é... Esse circuito de cidade, sim. É a cara do Grid, mesmo. É a cara do Passário Grid. Eu acho que nessa época tinha um Toca Race Drive Grid. Então, foi o primeiro Grid, assim, né? Quando a gente tava mudando o modo. Já foi nessa época aqui, provavelmente. Aí depois... Ai, caraca. Não, freia, freia. Caraca, morri. Tá, até o teu coração tá batendo aí. Cara, cadê a risada do Mantra aí? Pô, essa aqui era pra eu ter uma risada do Mantra aí, cara. Essa batida. Caraca. Você perdeu três. Perdeu três. Nossa, perdeu o momento. Ah, tá. Pô, eu fui direto da parede ali, nossa. Nossa, tinha até faltado uma risada do Mantra ali, cara. Caraca. Se fosse na vida real, o cara não teria sobrevivido não. Acho que não foi denso ali, cara. Hoje em dia também, nesse estilo de jogo assim, arcade autônomo, que eu acho que falta um pouco, né? Esses jogos já são até legais também pra descontrair um pouco, sair um pouco da mesmice, né? Porque ou os jogos de arcade são mundo aberto, ou os jogos de arcade são... É, ou são mundo aberto são coisas chitirinho e tal, né? São poucos que tem assim, né? De apoiar autônomo. Hoje em dia tem o GRID e o Project Cards 3, né? O Project Cards 3 já... Incrível que pareça, os caras já não estão dando tanta atenção, né? Tem isso, né? Então hoje em dia só tem o GRID mesmo, cara. É um mercado que o pessoal não explora. Porque o Gran Turismo não é arcade, né? Ele é fácil de conduzir, né? O Gran Turismo é um jogo que... É... Se você treinar ali um pouquinho, você já consegue pegar o jeito do jogo assim. Não do 7, né? O 7 tá bem desequilibrado. Mas... O Forza também é coisa do Forza, né? Tipo, não é um jogo difícil também. Como um certo core, sei lá... Mas, tipo... Não chega a ser, né? Tipo, esses tipos de jogos assim, pra descontrair um pouco... São um pouco diferentes da mesma... Já trouxe... Já trouxe faz tempo, Mauro. Faz muito tempo. Eu joguei um pouquinho, né? De modo campanha só. É que eu já zerei ele. Aí eu não fiquei muita vontade de trazer. Se ele tivesse online ainda, seria legal... Daí fica levando um bom jogo, cara. Infelizmente, não tem mais servidor, né? Acho que essa erro aqui de curva custou caro, hein? Daí fica levando um baita de um jogo, cara. Infelizmente, terminar os servidores... Seria legal pra trazer em live... Pra fazer online mesmo, né? Tipo... Nossa... Uma travada aqui, cara. Caraca, ultrapassagem. Então, o carro não vai ter nem de frente pra chegar, nem de chegada. O chato é que... Eu não quero... Tipo, eu poderia até desenhar de novo, assim... Mas já teria que ir arrumar um negócio de 6, né? Porque o... O PlayStation 4 é chato pra caraca. O save, assim. Tem que meio que... Excluir o save do console, né? De muitos jogos, então... Não é que nem na geração PS2. Olha lá, o carro não tem capô nem de frente nem de nada, cara. Caraca... Tô detonando. O... 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 E o jogo vocês devem rodar um pouco melhor de renderização Mas de resto não vai ter muita coisa não, porque não tem uma aliação para PS5 No caso, você precisa... Você tem TV 4K? Se você tiver TV 4K é beleza O FUTIAN vai ser a TV 4K, então vai ser o PS5 O PS5 vai fazer o trabalho dele, mas se você jogar numa TV normal Aí você vai ver a melhor qualidade do PS4 Cara, eu já fiz tudo para me adiantar para o PS5, só que eu não tenho PS5 Eu já comprei a minha TV 4K A parada é o seguinte, não é nem para ser um jogo antigo Como o estúdio, acho que o estúdio até fechou A Sony fechou o estúdio, se não me engano É igual um jogo que teve uma atualização para o PS5 Tem jogo que você joga na versão de PS4 que tem uma atualização para o PS5 Por exemplo, o jogo está ali, se você jogar no PS5, ele vai ter o CS5 as FPS Por exemplo, tem jogos que eu não tenho Tem isso Já o Dead Incoming vai ter isso Não é nem por ele ser antigo só, porque ele não é um jogo que tem mais atualização Essa pista aqui é qual? Eu nem vi qual é essa pista aqui Ah, é... Pô, aquela lá só completa, eu esqueci o nome É... Donington Park Eu não conheci Pessoal da série das Lightbeds adora essa pista, cara Tem todos os project cars Tem... Ah, a pista é legalzinha até Na realidade O engraçado é que essa aqui é uma coisa do jogo que eu percebi Esse jogo não tem chuva, tá? Um jogo que ainda não tem chuva Quanto seja ruim, entendeu? Se tiver essa PS3, o pessoal está explorando mais de outras coisas Mas eu queria ter jogo 6, por exemplo, já tinha chuva, eu vi, já tinha chuva Mas vai ter uma qualidadezinha aí, Mauro, se você tiver aí Tipo, vai ter uma melhoria, entendeu? Mas vai ser bem perceptível, entendeu? Vai ter por causa do poder do console, entendeu? Não por causa do jogo Mas o jogo é bonito, sim Uma coisa que vale a pena, cara, é você gravar, né? Porque você vai gravar em 4K, né? Ficou bonitão também É o 4K em si, porque a gravação fica sem serrilhada É, queria também isso aí, Mauro Se bem que hoje em dia eu nem quero tanto Porque hoje em dia eu posso jogar qualquer jogo no PS3 de graça Então... De forma gratuita Hoje em dia eu nem ligo muito, mas seria bom mesmo, cara, isso aí Porque tem muito jogo no PS3 que dá... Cara, seria legal se tivesse a retro, né, cara? Não seria nem o negócio de stream, né? Seria que nem o Xbox, entendeu? Que tem a retro Não, eu tô com o PS3 mesmo Só que... Só que o PS3 ele tá... Eu consigo rodar... Eu consigo baixar os jogos nele, tudo... 100% gratuito É porque... É porque... Ai, caraca... Existiu um desbloqueio pra ele, Mauro Eu não... Eu não gosto de ficar falando muito porque... Ai, cara... Porque senão o pessoal aí... Ah, pô... Tá me incentivando aí? Vou baixar... Aí, pô... Isso aí... Aí eu não sei, entendeu? Aí vai que a pessoa... Arruma o... Faz o desbloqueio aí Não consigo fazer as paradas direito e tal Não quero me responsabilizar, não Isso aqui eu fiz aqui em casa de boa, entendeu? Só preciso de um pendrive... Só, entendeu? Ah, tem liso legal mesmo Tá sentindo É que o meu fica aqui no lado, né O PS4, então... 5 mesmo Cara, seria legal se vocês fizessem igual... O Xbox, né, cara? O Xbox tem a retro, né? Com jogos de 360, olha lá Na digital, pelo menos, entendeu? Eu comprei recentemente aí... Eu comprei recentemente... O GTA IV de 360 Tá baratinho, né? Pô, não é Xbox não, tá ligado? Eu posso jogar... Eu posso jogar o GTA IV no Xbox One Eu acho isso muito maneiro, tá ligado? Não... 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 É Xbox 360... É Xbox 360... Não sei se eu falei errado... Ou você tá me zoando mesmo... Fala... Point streamer... Beleza, cara? Seja bem-vindo... E aí, cara? Tudo bom? Salve... E aí? É streamer mesmo, cara? Não... 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 Eu errei... Eu errei o ponto de frenagem... Nem... Nem o negócio aqui... Na paz! Show, cara! Ei, cara! Te trajei no voo, cara! Ótimo! Meu carro quebrou a direção! Sensacional! Não... Ah, tá! Sai lá do grupo! Ah, tá! Acho que eu já tô te seguindo até, cara! O campeonato do Durst, né? Ah... E aí, cara! Meu Deus... Ai, caralho! Ah, e aí, cara! Pô, no Durst fala não, cara! Eu fui jogar o campeonato na semana passada... Capaz... Meu amigo... Eu só fui... Na primeira... Em primeiro stage eu errei, cara! Entrei a minha corrida inteira, cara! Eu nem tava aqui... Tava treinando, tá ligado? Tava direitinho! Caraca! Fui lá... No campeonato... Errei! Sensacional, cara! E aí... Eu acho que eu gosto... Eu acho que eu treino o Durst, cara! Mas foi a primeira vez que eu tô no campeonato lá! É zica! Deve ser mesmo! É zica de perder aqui! O papo tá legal... Mas tem que... Beleza, Mauro! Opa! Ai, caraca! Ai, não, 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 não! Pô, perder na última volta é sacanagem! Beleza, Mauro! Vai lá, cara! Braços, beijos, cara! Boa noite aí, cara! Tenha um bom dia amanhã, cara! Valeu pela presença! Cara, é zica demais! Agora eu vou ver amanhã... Amanhã eu vou fazer live... Tentando de novo, né? No caso... Eu vou tentar até... Dar uma praticada antes... Pra eu poder correr, cara! Caraca! Você joga de volante, cara? Eu não... Eu tenho um volante aqui... Só que... Eu fiquei meio receoso de jogar no campeonato com o volante, entendeu? Cara, no volante eu sou a mesma coisa no controle, independente da pista, sabe? Tipo... Ah, você tem o G9 120, né? Então você é no Xbox, né? Eu tenho o G9 123, aqui... Cara... Então... É complicado, né, cara? Tipo... Eu não sou ruim no volante, não, no dirt... Mas o meu único problema mesmo... É pro freio de mão, entendeu? Eu tenho muita dificuldade de apertar o bola no freio de mão, entendeu? Dependendo da pista, entendeu? É... Se... Tipo... Se for na pista até de asfalto... Ou do... Do... Do Nidos... É de boa, entendeu? Eu tô fazendo os tempos no... PC... Ah, tá! Você tá no... Você tá fazendo no PC... Ah, tá! Eu tenho muito... Porque, cara... Tipo... Eu fiquei meio receoso de correr, entendeu? No volante ali... Tipo... Um campeonato, entendeu? Mas eu me dei mal, então... Vixi... Serquei, saquei, pô! É... Eu tenho aqui no... Eu tô jogando no PS3 aqui... Eu tenho no PS4, no Xbox One... E... É... O meu notebook não roda jogo, né? Então... Eu só uso pra transmitir a live mesmo aqui... Geralmente eu trabalho... Mas... Cara... Maluco... Foi tenso, tá? Porque, cara... Eu fiquei muito triste, cara... Fiquei muito triste, cara... Quando eu errei lá... Eu tô treinando no... Acho que é... Nova Zelândia, né? Esqueci o lugar lá... Pô... Aquele lugar lá... Tem que dar tranquilo lá, cara... Com o carro de R4... O segredo, cara... Em si ali... É você... Com calma mesmo, né? Cara... Tipo... Só que eu não vou com o volante não, cara... Eu não fui com o volante não de asfalto... Não vou nem nessa... Eu queria que botasse a Argentina, cara... Argentina o pessoal ia... Ia ficar triste... Argentina... Pô... Com carro de R4... Carro de R4 é grande, né? Cara... A Argentina é tenso... Pior que eu fiz um top 200, cara... O carro de Grupo B não esteja na Argentina, cara... Ai... Caraca... Amanhã eu vou dar uma trein... Eu também vou dar... Também vou dar uma treinada... Tá trabalhando? Se trabalha... Se trabalha aqui... Tipo... Madrugada, assim? Eu tenho um colega que trabalha... É... Na verdade... Eu não sei se ele irá estar trabalhando a madrugada... De um jeito de trabalhar também... O dia irá estar assim... Ele... Ai... Caraca... Ele... Saiu... Às 10 até umas... 5... Plantonista? Como assim... Eu não sei se o plantonista... O que que é... Cara... Eu não sei se o plantonista é alguém que mexe com plantas... Ou é um cara que cria uma planta... Tipo... De arquitetura... Então... Eu não... Eu não vou saber... Eu sou muito bem nisso... Eu faço... Ai... Caraca... Mas... Eu faço... Tipo... Eu faço... Estou falando faculdade... Vocês têm formação... E é... Aqui a gente reinicia a corrida... Porque essa corrida aqui... Pra gente já acabou... Pra... Eu dar brito aqui... Mas... Basicamente... Eu faço... Eu... Estagina... No caso... É... Então... Você... Tá... Cara... Trabalhar... É... Trabalhar... Trabalhar... É... Trabalhar 12 horas... Tem que descansar mesmo depois... Caraca... Mas... Tem um dia... Um dia e pouco de folga... Um dia e meio... No caso... Ai... Cara... É... 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 Eu tenho um colega... Também... Que trabalha... Assim... Eu vou dizer colega... Porque ele é meu amigo... Assim... É... Ele trabalha no hotel... Né... E... Trabalha lá... Desparado lá... Aí... Tipo... É... Gerente... É... Uma coisa... Subgerente... Sei lá... Enfim... Ele... Trabalha dia sim... Dia não... Aí... Trabalha na madrugada... Também... Aí... Também... Trabalha... Essa questão... Tipo... Muito tempo... De trabalho... Assim... Não sei se... Se eram umas 10 horas... De trabalho... Alguma coisa assim... É... 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 Eu já não estou tão atrás... Então... Caraca... Deixa eu voltar pra pita... Caraca... Deixa eu voltar pra pita... Já jogou Nintendo Switch, cara? Não sei se você curte jogo arcade. Quais jogos que você joga no PC, falando isso? Já que você joga no PC. Cara, eu sou assim, durinho. Caraca, já deu pra se destacar. Já deu pra, tipo, estar durinho, né? Cara, deu pra saber pelo meu sotaque, é? Caraca. Eu tô com medo de já ter entupido. Ai. Show, então. Ai, caraca. Você da onde, cara? Ah, eu também. Eu também curto. Eu não sou muito de chegar na moto. Mas, às vezes, quando eu jogo um jogo de moto também, pra ele variar um pouco. Mas eu curto também, cara. Não, 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 cara. Eu gosto de jogar corrida pra caramba, cara. Ainda mais de força de minha franquia favorita, no caso. A moto só sai o Ride também. Então, eu joguei o Ride 3, né? Eu joguei o Supercross que eles deram na Plus, no PS4. E... Eu comprei um jogo da Ducati, né? Que tava 4 reais aí. Eu comprei, né? Eu tô jogando no jogo da Ducati. O Ducati é como se fosse o Ride 1, no caso. Caraca. Calma aí, meu bote. Se você quer passar, pode passar aí, cara. Deixa eu ver aqui o que você falou. Dirt, Project Cara, Acerto Corsa, por aí vai. Entendi. Eu também jogo esses jogos com... Qual Project Cara você joga? Eu jogo tanto dois, tanto três, né? Eu jogo os dois. O Acerto Corsa, eu joguei o Acerto Corsa, só que eu achei ele muito vazio. Pera aí. No console, né? É porque, tipo, pra quem é PC tipo você, o Acerto Corsa é um baita de um jogo, né? Porque você tem... Sampa. Ah, show. Pô, Sampa, tem bastante gente de São Paulo, cara. Aqui, a gente lá sempre parece muito gente de São Paulo. Mas, tipo, voltando à questão do Acerto Corsa. Acerto Corsa, no... Caraca, o bote foi direto também. Só que eu não fui tão ruim com ele ali. O... O Acerto Corsa no PC, ele é bem mais interessante. Por causa dos mods, né? Não sei se o pessoal que tá aqui na live. Sabe? É... É... Essa Corsa, cara... No console... Ele... Não vale tanto a pena. Mas, cara... O... PC... Cara, vale a pena pra um caramba. Já jogou o Automobilista? O... Dois ou três também? Ah, tá. Igual a mim também. Tô jogando tanto o... Dois ou três. Eu tava até trazendo série do Dois aqui também. Na... Na live aqui também. Só que é bem raro. Tô só trazendo de vez em quando. Na série do... Pô, o PC é bom mesmo, cara. Eu... Eu gosto de PC. Só que como não tem muita gente que joga no PC. Aí eu... Acabo não investindo no PC, entendeu? Mas eu... Antes eu era de PC e fui pra console. No caso, eu jogava muito no computador. Muito, muito. Todos os jogos que eu jogava eram no computador. Aí depois eu comprei o... Playstation 2. Aí... Meus amigos... Pô, eu comprei o PS3 pra jogar e tal. Fiz jogar online. Aí... Tipo... Eu não joguei muito online não. Mas eu fiz uma Jabezide no PS3. Aí no PS4... Porque meus amigos estão tudo no PS4, entendeu? Então... Mas eu tenho... Mas eu tenho... Tipo... Eu tenho muito console pra jogar, entendeu? Eu criei muito a parada de... Eu... Eu... É o console é pra jogar, entendeu? O PC já não jogo tanto. Que aí eu diminui muito. Porque... Caramba... Ai... Caraca... Pior que... Nossa... Morte miserável. O... O PC... Ele é muito bom pra quem gosta de jogar jogo de corrida e tal, cara. Tipo, jogo simulador mesmo. Porque tem o... Tem o próprio Project Cars, né? A comunidade do Project Cars é bem mais viva no... Console... No PC... Quer dizer... E... E... Tanto tem um jogo brasileiro, né? O Automobilista... O Automobilista... Acho que é o Automobilista 2, no caso. Ele é muito bom, cara. Pra quem gosta... Cara... Essa aqui já era. Essa aqui eu vou ganhar. Vou ficar em segundo... Só se acertasse a traseira do cara ali... Só que... Pô... O bot ali... Me atrapalhou legal, cara. Vou ficar em segundo mesmo, cara. Vou ficar fazendo as coisas não. Vou fazer esse aqui... Segundo mesmo... O... Joga no Xbox também, né? Ah, você tem o Automobilista 2, né? E tal. Muito bom, cara. Também. E é brasileiro, né, cara? É legal... Pensar nisso, né? E ele usa... Mesmo em Jai do Project Cars... É... É... O Xbox eu já não jogo online, né? Eu só tenho o Xbox pra jogar o Forza, entendeu? O Xbox praticamente aqui... Ele é o seguinte... Forza, entendeu? E... Eu nem tenho jogado muito Forza ultimamente... Mas... Ele é pro Forza. Eu tenho o Forza Motorsport 7... Eu comprei ele ano passado no meu Xbox... Não, um ano no caso... É... Aí eu tenho ele aqui... Eu tenho o Forza Motorsport 7... Eu tenho o... O Forza Horizon 3... O 2... E o 5... Eu consigo o 5 bem baratinho em CD... Acabei comprando também... Mesmo que eu não tenho gostado muito do Horizon 5... O Horizon 5 eu achei bem murcho... Eu prefiro o 3 e o 4... E... Entre o 3 e o 4... Eu prefiro o 3... Pra mim... Eu acho que do Forza Horizon... O pico do Forza Horizon foi o 3, cara... Não tem... Pra mim... É que eu gosto muito de jogo campanha, entendeu? Aí o 3... A gente tem uma campanha legal até... Então... Então... O 4 e o 5... Não tem campanha, né? Então... Sério? Caraca, maneiro! Ah, legal, cara! Pô, bacana! É... O Horizon 3 e o 4, cara... O 5 é muito ruimzinho, cara... O Motorsport 7... Ele é até legal... Mas eu não consigo gostar da jogabilidade, cara... É... Não... Cara, muita gente achou o 5 fraco, cara... Eu só quero... A única coisa que eu vou fazer... Eu só cumpri o 5 mesmo... Pra não depender do Game Pass, entendeu? Mas... Eu quero... Eu quero... A parada mesmo que tá me chamando a atenção pro Horizon 5... É a DLC do Hot Wheels, né? Eu joguei o Hot Wheels Unleashed aqui na live, né? Até zerei aqui... Platinei em live, né? Aqui... O... Cara... Eu gostei bastante do Hot Wheels... Gostei bastante mesmo... E tipo... E uma coisa que eu também joguei... O Forza Horizon 3... A DLC do Hot Wheels... Na casa de um primo meu... E eu cumpri bastante também... Só que eu não tinha Xbox, né? E eu... A DLC saiu, né? Não tem mais conta pra vender e tal... Aí eu tava... E como eles lançaram agora a... Pro 5... Eu tava pensando em comprar pro 5 também... Só que eu vou comprar quando estiver barato também, né? Tipo... 70 reais... Eu acho meio... Caro... Essa aqui era Longe América, né? Longe América... Eita... Sobre o Ex-creve, né? Aqui que o Eduardo e o Purell... Tá bom, ó... Çok ruim de ver... Eita... Tipo... Que effe... Tipo... Tipo... A... Tipo... 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 Tipo, E aí